A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, está fiscalizando os estoques públicos de Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Tocantins e São Paulo. Nesta segunda etapa da fiscalização 2015, 16 profissionais devem verificar cerca de 1 milhão 680 mil toneladas de grãos entre milho, trigo, café, feijão e arroz em 113 armazéns próprios e credenciados. Estão sendo observadas as condições de armazenagem, a conservação e a quantidade de grãos em estoque. Em caso de irregularidades, o Ministério Público e a Polícia Federal são acionados. Até o final do ano, estão programadas outras sete rodadas de fiscalização. De Brasília, Luana Karen.